Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bernardo fazendo mais um box pra vocês de um novo brinquedo e a gente vai descobrir como que esse brinquedo é e que cor que ele é. Já quero dizer pra você que todos os brinquedos resenhados, unbox e comprinhas não são ganhados nem patrocínios, são comprados com suor do nosso trabalho. Ajuda a mamãe? Isso, não pode pegar tesoura nem estilete sozinho, tem que ser com a ajuda do papai ou da mamãe, né filho? Isso, ó. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bernardo fazendo mais um box pra vocês de um novo brinquedo e a gente vai descobrir como que esse brinquedo é e que cor que ele é, não é filho? Agora a gente vai ter que fazer o que? Abrir, com a ajuda da mamãe, ele vai abrir a caixa com o estilete, mas é com a ajuda da mamãe. Ajuda a mamãe? Isso. Não pode pegar tesoura nem estilete sozinho, tem que ser com a ajuda do papai ou da mamãe, né filho? Ajuda a mamãe? Isso, ó. Deixa que a mamãe abre, tá bom? Acho que a mamãe abre, tá bom? Veio bem protegido para não quebrar mesmo. Está de parabéns a loja, hein? Veio bem protegido, com bastante papelão em cima, para não danificar o carrinho. Olha, bem protegidinho. Gostei a loja, hein? Está de parabéns. Vou deixar o link na descrição para vocês. Essa caixa está tão bem reforçada que eu vou decorar ela para guardar os brinquedos do Bernardo, porque tem bastante brinquedinho que precisa pôr em caixa. E a gente não consegue guardar. Tamanho, né, filho? Vamos ver, filho. Olha que lindo. Veio bem embaladinho. Está de parabéns a lojinha, viu? Não sei se é baratinho o brinquedo, ou um nome assim. Depois eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá bom? Deixa eu ver onde que eu abro aqui. Olha, bem embaladinho. Filma aqui para a mamãe, filha. Espera aí, deixa a mamãe tentar abrir. Tentar abrir, mamãe? É, vou tentar abrir, pera aí. Cuidado a mãozinha, tá? Segura a caixa aí para a mamãe. Bem embaladinho. Assim que a mamãe gosta. Porque aí as coisas não chegam quebradas, né, filho? E é um da linha Roma também, ó. A gente ama os brinquedos da Roma porque são brinquedos, assim, bem resistentes. Por mais que a criança derrube no chão e tudo mais, são brinquedos resistentes. Só que a gente não comprou direto no site, tá? A gente comprou numa lojinha do Mercado Livre, esse daqui. E aí, estava fazendo compras lá e o Bernardo viu esse, gostou e estava um precinho bacana. Eu gostei porque estava num preço bem legal. E aí a gente comprou. Ele tem outras versões, ó. É o Brutale, da linha Brutale, betoneira. O Bernardo já tem outro da linha Brutale, só que é um caçamba. Inclusive, essa caçamba está ali dentro do carrinho dele. Pega ali para a mamãe, filho, a caçamba. Vai por aqui, ó. Olha que lindo. Eu fiz um vídeo aí, mostrei para vocês e ele está até dentro da caixa. Dentro da caixa, o Brutale, quando eu fiz aquele review de todos os brinquedos do Bernardo. Daqui para a mamãe mostrar. Então, esse daqui é um Brutale. Eles são carrinhos de 28 centímetros, se eu não estiver enganada, o E38, por 13 de altura. Aqui eu não tenho tanta certeza se é 15 ou se é 11. Mas depois eu meço certinho para vocês verem. E ele é da mesma linha desse daqui. Puxa para cá, filho, caixa. Para a mamãe. Ele é da mesma linha desse, ó. Isso, amor. Aí, obrigada. Senta aí, senta aí. Senta aqui pertinho. Ele é da mesma linha desse daqui, ó. A gente já tem aquele ali. Só que esse daqui, ele é uma caçamba. E eu não comprei no Mercado Livre. Eu comprei ele numa lojinha onde a gente mora. Próximo da onde a gente mora. Esse aqui é da mesma linha do Brutale, só que é caçamba. Esse daqui é o Betoneira. Betoneira, né? Betoneira. Da mesma linha Roma, Brinquedos, que é a fabricante. E a mesma linha que é Brutale, tá? Agora eu vou abrir para vocês verem. O Bernardo está super ansioso, né, filho? Fica assim. Deixa a caçamba ali. Deixa a caçamba ali. Deixa aqui. Vai escorar a caixa? Vem aqui pertinho da mamãe. Vai escorar a caixa? Isso assim. Assim. É isso. Tá feliz? Então tá bom. Agora a gente vai abrir aqui, né, na lateral. Olha que lindo. Isso, na lateral, filho. Tá feliz. Tá feliz não, mamãe. Isso. Daqui a uns tempos você já consegue abrir sozinho. Você consegue tirar lá de dentro o brinquedo? Puxa por aqui, ó. Puxa isso aqui, ó. Puxa bem forte. Ah, isso. Agora, olha que lindo. Agora a gente vai dar a cor da sua camiseta. A camiseta tá desbotada, mas é da minha... A Paulina participando do vídeo, filho. Passando de fininho ali. Agora aqui do lado, filho. Vou tirar, ó. Ele veio bem, bem acochadinho aqui, ó. Ele veio com essas presilinhas aqui. Na verdade, são os lacrezinhos, né? São lacres pro carrinho não correr dentro da caixa. E aí a gente tira aqui. Tira aqui. E aí tira das rodinhas. Eita, filho, aqui embaixo. Choseio aqui, hein? Peraí que vou dar um pause pra tentar tirar isso aqui. Pronto, tirei. Olha aí embaixo. As rodas são bem resistentes. Não tem perigo, assim, de soltar. Mas se a criança for bem hiperativa, né? E acontecer de soltar. Ela tem... Aqueles que prendem as rodas são plásticos. São materiais plásticos. Não é material de ferro. E aqui ele levanta e abaixa as duas rodas também. São quatro, cinco, seis rodas. Embaixo. Aqui tem esse tanque de compressão. Que isso aqui levanta, ó. Ai, deixa eu tentar tirar. Nossa, ó. Aqui é levanta, tampa, tá? Pra girar. Pra sair o produtinho aqui, ó. Tá? Peraí, filho. Mamãe tá mostrando. Aí aqui tem uma escadinha. E aqui a criança vira também. Pra sair o produtinho. Imaginário. Ou ela pode colocar areia, pedrinhas minúsculas também, tá? Eu achei bem lindo, bem bonitinho. Aí aqui a cabine. Super lindo, né, filho? Era esse mesmo que você queria? Queria. Então tá bom. Aí agora, como o Bernardo gosta muito de guardar as caixas do brinquedo, a gente combinou assim. Da gente recortar os carrinhos que vêm na caixa e a gente fazer um mural só de carrinhos das caixas dos brinquedos que ele gosta, que ele já tem, que a gente já comprou. Então esse aqui provavelmente vai lá pra nossa parede, onde a gente grava vídeo, onde a gente decora bonitinho. Ó, tem um carro aqui. Dá pra aproveitar, né, filho? Esse daqui verde e esse amarelo. Tem um boleto com um contato livre. E isso, comprou no Mercado Livre. E esse daqui também dá pra aproveitar, ó. A gente vai ter aí praticamente três carrinhos pra recortar, pra colar lá, ó. Quatro com esse. A caixa também veio bem mais bonita do que as anteriores. Veio muito mais bonita e muito mais resistente. Aqui tem as redes sociais. Tem a rede social da Roma Brinquedos, que é o Instagram. Aqui tem o Facebook. E aqui também tem o Twitter. Tá bom? Só lembrando que esse daqui é da linha 3+, tá? Mas como o Bernardo, ele brinca comigo, com o papai, a gente cuida dele, brinca com ele. Então não tem perigo. A gente acaba comprando assim mesmo. Mas se for pra brincar, a criança brincar sozinha, eu já não recomendo. Porque ele tem peças ali que podem ser soltas e a criança pode engolir. Ah, esse daqui não é 3+, tá? Esse daqui é 4+, é pra crianças acima de 4 anos. Mas é como eu disse, eu não deixo o Bernardo brincar sozinho. Eu brinco com ele quando os carrinhos têm peças assim que podem ser engolidas. Apesar que como o Bernardo, ele tem autismo, então ele acaba não levando nada à boca. Graças a Deus. Que ele não põe nada na boca. Eu já ensinei também pra ele que não pode pôr nada na boca. Pecinhas de carrinho. Porque pode ficar dodói. Pode doer a barriga, né filho? Agora ele vai brincar com o carrinho. Gente, ele tava desde ontem agoniado por esse carrinho. Aí o pai dele comprou outro pra ele, mas ele não quis. Ele quis esse dali, ó. Eu achei uma cor bem linda também. Um verde assim, pistache. Acho que é um verde pistache. É. Me lembra o sorvete de pistache. Que é o sorvete mais ruim que eu já comi em toda a minha vida. Filho, tá feliz? Então tá bom. Galera, deixa o like aí. Se inscreva, tá? Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Jesus Cristo venha morar no coraçãozinho de vocês, viu? Um beijão. Mais um box aí e o review junto pra vocês do canal Kids do Bernardo. Beijinho. Se inscreve no canal. Deixa o like. E tchau, tchau. Tudo bem? Tudo bem. Bernardo. Que tá tudo bem, irmão. Isso, Bernardo tá jogando trem. Fala pra galera o que você vai gravar pra eles. Se inscreve no canal. Se inscreve no blog, imagino. Isso, deixa o... Isso, meu amor. Joga um beijo. Fala, eu vou brincar com o papai. Tá bom.